E aí galera, hoje eu vou fazer uma análise do capítulo 168 de One Punch Man que deixou muita gente maluca por causa do final. E é isso mesmo que você viu no título, o Garou ajudou o Saitama. Mas antes, se você também quer me ajudar com essa análise de mangá, deixa o seu like porque aí eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo pra eu continuar trazendo esses vídeos por aqui, vamos lá. O capítulo se inicia ainda com a luta do Garou cósmico e do Saitama em algum planeta do universo. O Garou vai pra cima do Saitama com o punho fechado pra acertar um golpe. Mas não é um golpe qualquer, o Garou usa a técnica do Blast de criar portais pra teletransportar o soco dele, que chega bem na frente do Saitama, mas o Saitama com muita velocidade se abaixa pra trás e consegue desviar do golpe. Só que na mesma hora, o Saitama se ergue e dispara um soco no Garou pelo mesmo portal dimensional que ainda tava aberto. O Saitama consegue acertar o Garou em cheio, por isso o Garou não esperava. Mas o Garou tinha um plano, quando ele foi atingido, o Garou abre um portal pra chegar atrás do Saitama, só que o Saitama percebe o Garou atrás dele e dá um soco bem na barriga dele. Mas não ficou assim, o Garou também solta uma voadora bem na careca do Saitama, que afunda ele na terra. Só que o soco do Saitama foi mais forte e arremessou o Garou pra longe. E como sempre, o Garou usa o portal pra aterrissar no chão, só que o Garou não esperava que o Saitama tava em cima dele. O Saitama pula na onde tem várias pedras gigantes juntas, e logo depois pega um impulso em uma das pedras pra atacar o Garou de cima pra baixo. O Saitama vê com toda a velocidade e com a mão aberta acerta um golpe muito forte na nuca do Garou, e na próxima página mostra o efeito desse soco aberto. O Garou fica com toda a cara na terra e em volta aparece uma onda de raios de energia do tamanho da força que foi o soco do Saitama. E o Saitama fala, está me copiando de propósito. E o Saitama fica bolado e mexe ainda com o Garou, dizendo se era tudo aquilo o poder dele. E que ele fez tudo aquilo só pra tentar superar o modo sério. Porque tudo aquilo não era só pra isso? Superar o poder sério do Saitama? Mas logo depois o Garou se levanta e começa uma trocação de golpes. E ele se questiona porque ele tava contra-atacando com a mesma força do Saitama, só que o Garou percebe que a cada ataque o soco do Saitama ficava mais forte. E eu queria falar um pouco sobre o que o Garou falou aqui. Porque é interessante que ele dá uma pista de como funciona o poder do Saitama. O que tudo indica é que o Saitama fica mais forte a cada momento da luta. Isso pode dizer que a força do Saitama aumenta em relação a quem ele tá enfrentando. E o poder do Saitama não é infinito, porque ele nunca enfrentou ou nunca vai enfrentar alguém com nível infinito. Com tudo isso, o Garou fala que não consegue acompanhar a velocidade dos socos que o Saitama tava dando. Só que na próxima página, o Garou consegue disparar um soco na barriga do Saitama. E nessa hora eu acho que ele foi a pessoa mais feliz do mundo porque ele acerta o Saitama. Só que na mesma hora, o Saitama dá um gancho de baixo pra cima bem na cara do Garou. Que diz, eu tô comendo poeira. E começa uma luta insana que só o Saitama tava batendo. E o Garou percebe que se ele continuasse assim, ele iria morrer. E o próprio Garou percebe que a cada soco, o poder e a força do Saitama tava crescendo. Isso é interessante porque mostra um gráfico de crescimento, tanto de poder e força dos dois. Tanto o Garou e o Saitama. E a força do Saitama tava crescendo de forma muito absurda. E o Garou percebe isso. Na próxima página é explicado porque a força do Saitama começou a crescer, de repente, de forma absurda. Foi por causa de um sentimento que ele nunca tinha sentido. E mostra o Saitama segurando o coração do Genos. E vale lembrar que toda essa luta com o Garou, o Saitama ainda tava segurando o coração do Genos na mão. E é colocado um gráfico mostrando o crescimento da força, tanto do Garou em comparação ao Saitama. E o Saitama chega no ápice, é o que parece. O Saitama então repara que ele tava sem roupa. Porque o Garou tinha acabado com o uniforme dele. E sem nem pensar, o Garou viu o Saitama distraído e foi pra cima com tudo pra acertar um soco no Saitama. E galera, essa parte é muito boa. O Saitama para o golpe do Garou como se não fosse nada. Não tinha ninguém pra se comparar ou medir o nível de força que o Saitama tinha alcançado. E como se não fosse nada, o Saitama dá um espirro bizarro que sai devastando tudo pela frente. A sorte é que o Garou conseguiu desviar. Esse era chamado de espirro sério do Saitama, que foi capaz de arrancar um pedaço do planeta que ele estava. Na próxima página, o Garou e o Saitama saem voando do planeta, um agarrado no outro. E o Garou fica assustado falando que o Saitama é um monstro. E completa dizendo, um ser desses não deveria ficar andando livremente pela terra. Só que mesmo assim, o Garou tenta dar um soco no Saitama. E ele percebe que está de frente para o sol. E logo vem uma ideia na mente do Garou. Se ele conseguisse acertar um soco no Saitama e abrisse um portal que levasse o Saitama até o sol, ele venceria. E foi isso que aconteceu. O Garou dá um soco no Saitama e abre um portal na cara do sol. E vem uma grande explosão no sol. O que parece é que o Saitama se chocou com o sol. E isso é muito mais absurdo. Porque o Garou é arremessado para longe por causa da explosão. Mas ele consegue abrir um portal e voltar para a terra. Na frente da terra. Falando que tinha vencido. E sem mais nem menos, o Saitama aparece com a cara de pastel atrás do Garou. Mas na verdade, era o Garou que tinha ficado assustado. Dizendo que tinha mandado o Saitama para outra direção. Mas dessa vez o Saitama fica bravo e explica falando que ele estava com dor de barriga por causa do frio. E galera, esse frio aqui que o Saitama está falando deve ser da atmosfera. Já que ele estava fora da terra que recebe calor do sol o tempo todo. Mas o universo é muito frio. Só que quando o Saitama foi jogado no sol, a luz espantou ele e saiu o que estava guardado. Um peido sério que deu um impulso e levou o Saitama direto para a direção que o Garou estava. Na próxima página, o Saitama manda um soco potente bem na cara do Garou na direção da terra. E o Garou acaba caindo super rápido na terra e abrindo um buraco. Mas por coincidência, o lugar que o Garou e o Saitama caíram era o mesmo que ele estava lutando antes. O Garou então pergunta se o Saitama vai matar ele. Só que o Saitama fala, comparado a você e o King, eu não levo jeito para isso. E o Saitama lembra que ele é um herói e que matar não era o certo a fazer. E também tinha o último pedido do Garou que pediu para deter o Garou sem nenhuma morte. E quando o Garou vira o rosto, ele vê o Garou que gostava tanto dele desmaiado no chão. E o Garou fica muito triste com aquilo e sai correndo, só que para outra direção. O Saitama até avisou que ele estava correndo para o lado errado, mas o Garou percebe que tudo aquilo era culpa dele. Só que ele não foi muito longe. O Garou acaba tropeçando e lamentando no chão por causa do Tário. E o Saitama acaba fazendo uma suspeita muito importante, perguntando para o Garou se não tinha alguma aberração fazendo algo com o Garou. E ele diz que se tivesse, era porque o espírito dele era fraco. E galera, aqui a gente sabe que o God pode ter manipulado o Garou depois que ele deu os poderes cósmicos para ele. Na página seguinte, o Garou começa a lamentar para o Saitama, falando que ele só podia virar o mal absoluto se derrotasse o Saitama. E que o Saitama podia muito bem ter matado ele para assim dizer que ele partiu dessa para melhor como o mal de verdade. E é muito curioso que tem um foco na lua nessa parte. E galera, eu tenho uma teoria que o Garou pode morrer e faz muito sentido. E tudo está relacionado ao God. E eu vou trazer para vocês isso. E agora nessa outra cena, aparece o Tário deitado no chão. O que parece que ele está mesmo morto. E o Garou fala que quem ele mais queria salvar não estava mais lá. E o Saitama pergunta se o Garou não estava usando o Tário como um apoio emocional para ele mesmo. Já que o Garou também sofreu na infância. E foi aí que o Garou percebeu o Saitama segurando o coração do Genos. O que pode indicar o apoio que o Saitama recebia do Genos. E agora as duas pessoas mais importantes para os dois estavam mortos. Mas também pode indicar que tanto o Saitama e o Garou estavam se segurando na luta para não ferir as pessoas mais próximas deles. Na próxima página mostra o Garou impressionado com o poder do Saitama. Dizendo, não tem como alguém com esse tipo de poder manter sua mente sã. Logo depois o Saitama fica observando o Garou no chão. E o Garou pediu um favor para o Saitama. Queria que o Saitama copiasse as imitações de artes marciais dele. E o Saitama não estava entendendo nada. Mas o Garou explica que o Saitama ia conseguir copiar e superar a técnica suprema do punho dele. Que era uma técnica que ele mesmo disse que não conseguiu executar mesmo roubando os poderes do God. O Saitama então fica com uma cara de pastel porque não estava entendendo nada. Mas o Garou fala para ele tentar fazer a técnica para descobrir o que acontece. O Saitama aceita e o Garou começa a mostrar os movimentos de como fazer. E o Saitama tenta acompanhar os movimentos e fazer igual. Isso tudo porque o Garou disse que o único que podia fazer aquela técnica sem segurar a mão do God era o Saitama. E começa a formar um redemoinho entre as mãos do Garou. E o Saitama tenta acompanhar. E na próxima página toda a casca preta que estava em volta do Garou começa a virar poeira. Até o Saitama sentiu que entrou um pouco na boca dele. E o Garou pediu foco para ele. E nessa hora os dois focados estavam imaginando seus próprios universos. E por causa de tanta energia começou a se formar partículas e antipartículas pelos raios cósmicos do Garou. E é explicado que conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direção oposta. Elas começaram a imitar os movimentos uma das outras. E quando todas as partículas subatômicas do corpo do Saitama fizeram isso. O Garou aparece dizendo que só o Saitama consegue derrotar aquele futuro miserável. E de repente o Garou vira sal e começa a despedaçar. E tudo isso foi para o Saitama viajar no tempo. O Saitama começa a se movimentar para trás no tempo. E o Saitama fica impressionado porque ele estava vendo tudo que tinha acontecido até ali. todas as memórias e acontecimentos. E chama as artes marciais do Garou de incríveis. E na próxima página o Saitama achou o momento que ele deveria derrotar o Garou. E de repente o Saitama solta um soco na imagem que estava passando. Nesse momento corta para o Garou aparecendo para os heróis como mal absoluto. Mas não demorou muito até aquele soco do Saitama na imagem pudesse atingir o Garou na cara. E galera, essa é uma parte bem importante. Então presta atenção porque o Saitama deu um golpe no Garou. Mas o Saitama estava no futuro e voltou no passado. Então quer dizer que o soco que foi dado no Garou do passado foi pelo Saitama do futuro. E o soco que o Saitama acertou no Garou atingiu antes que fosse dado. Isso se chama inversão da causalidade ou falsa causa. Sabe por que o Saitama resolveu dar um soco justo nesse momento que o Garou estava na frente dos heróis? É porque foi logo depois dele ter recebido os poderes do God. A falsa causa é ter diversos acontecimentos e escolher apenas um para colocar a culpa, para servir de causa. É tipo, o Garou até um certo ponto ele só queria derrotar os heróis e teve vários acontecimentos. Só que ele teve um que foi crucial. O Garou recebe o poder do God e acabou sendo influenciado. E acontece toda aquela luta contra o Saitama e o Garou vê o Tário, o garotinho que ele queria proteger, que estava morto por culpa dele. E em todos esses acontecimentos, o único ponto fora da curva foi logo depois do God ter dado os poderes para o Garou. Por isso, o Saitama deu um soco exatamente nesse momento. Ele podia ter acabado com o Garou muito antes dele ficar se transformando nas formas dele. Só que a inversão da causalidade aconteceu no exato momento que o Saitama escolheu para dar o soco. O momento que o Garou desperta sua forma cósmica. Na próxima página é mostrado o Saitama dando um soco no Garou cósmico, arremessando ele para longe. E o Genos percebe que era seu mestre que tinha feito aquilo. E todos os heróis ficam impressionados porque alguém tinha dado um soco no caçador de heróis. E no mesmo momento, a força que o God tinha dado para o Garou estava desaparecendo. Ele começa a descer da montanha com a mão na cara. E acontece um negócio estranho com o Saitama. Ele começa a ser puxado por algo. E o Saitama do futuro se junta com o Saitama que estava naquele presente. O Saitama não entende nada do que tinha acontecido com ele. Só sabia que tinha sido acertado pelo Garou antes. Mas de repente, duas coisas assustou o Saitama. O coração do Genos estava na mão dele e o garoto estava descoberto. E logo veio o Genos dando uma cabeçada no Saitama para ver se era ele mesmo que estava ali. E o Saitama pergunta para o Genos se ele estava vivo, já que o Saitama estava com o coração dele. Mas o Saitama fica aliviado porque ele está vivo e foi o fim do capítulo 168. Essa foi a análise, galera. Dá um feedback aí de vocês. Se ficou bom ou não. Se vocês iam gostar que eu fizesse outras análises de outros mangás. Manda aí nos comentários. Não esquece de se inscrever para receber conteúdo novo aqui quase todo dia. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu. Fui.